E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa! Cê tá de boa, Jack? Eu tô de boa! Por quê? Hoje, galera, eu vou fazer, mano, uma trollagem e vai ser com o Eduardo. Galera, pra quem tá acompanhando aqui o canal, sabe que o Eduardo, ele se mudou aqui pra casa recentemente. E ele acabou de comprar uma mini moto, tá ligado? Vou mostrar aqui a mini moto pra vocês, pra vocês verem como que a mini moto dele tá bonita e como que ele vai ficar bravo com essa trollagem. Provavelmente a mini moto dele tá lá pro fundo, tá ligado? Tá em algum lugar ali, eu tenho que achar ela. E nesse momento, o Eduardo acabou de sair e ele parece que foi lavar a moto dele, porque ele tomou um prejuízo, disse que o vizinho jogou um ovo nele. Eu não vi o que aconteceu, tá ligado? Mas, mano, vindo do vizinho, eu não duvido nada, né? Porque ele odeia a gente aqui. E a moto do Eduardo, velho, tava uma nojeira de ovo, sabe? Só que pra gente deixar o dia do Eduardo mais emocionante, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pintar a mini moto dele, tá ligado? Vamos ali pra vocês verem a mini moto. Eu vou por essa ponte aqui, será? Vamos por aqui. Ai, ai, ai. Mano, isso aqui dá medo, hein, velho? Isso aqui dá medo? Isso eu caio aqui com câmera e tudo? Ai, Jesus. Jack, eu tô andando sobre as águas? Estou andando sobre as águas, Jack. Meu Deus. Mano, dá um medo de cair aqui? Bom, cheguei. Cheguei, rapaziada. Mano, cadê a mini moto dele agora? Agora chegou o momento da gente encontrar a mini moto do Eduardo. Aqui tá a bike, aqui não tem nada. Mad Max caindo aos pedaços. Aqui a motinha dele, mano. Achei. Olha aí, tá bonita. Fala aí. Fala aí, galera. Se a mini moto dele não tá bonita. Aquela ali, ó, é a minha, né? A minha, chavosa. Mas a do Eduardo tá bem bonita, mano. Vamos pegar aqui, né? A gente tem que começar aqui os trabalhos, né, galera? Porque já já o Eduardo tá chegando. Meu Deus, o pezinho da moto dele é tão grande que cortou minha perna aqui já, tá ligado? Vamos fazer isso enquanto ele lava a moto dele. Lembrando, gente, se você quer que eu faça mais trollagem aqui na casa, vamos deixar o like no vídeo. Vamos bater uma meta aqui de 50 mil likes nesse vídeo. Porque a próxima coisa que eu vou pintar pode ser o carro de alguém. Então, 50 mil likes, eu faço outra trollagem em tinta. Mano, vamos posicionar aqui, ó. A mini moto, tá ligado? Tomar muito cuidado pra mim não arranhar aqui minha perna, né? Porque, mano, o negócio que tem um ferrão, tio. Olha o tamanho do ferrão, mano. Você tá louco, velho. Pra que um pezinho desse tamanho da mini moto? Me fala. Já vou por aqui mesmo? O que é que passa, mano? O que é que passa? O que é que passa? Galera, não quebrou. Ó, vou fazer o seguinte. Deixa eu passar pra cá. E eu acho que o lugar... Nossa, olha aqui. O lugar que eu vou pintar ela, acho que vai ser nesse cantinho aqui mesmo, tá ligado? E essa daqui é a tinta que eu separei pra fazer isso. Fala aí, Jack, se eu não sou malvado. Você quer a tinta, Jack? Quer a tinta? Quer? Tá com medo da tinta? Por quê, Jack? Eu vou te pintar. Vou te pintar. Olha lá. Vamos trolar o seu cachorro, olha lá. Ó, com medo da tinta, é? Tá com medo da tinta? Ah, Jack! Corre a tinta, meu Deus! Galera, deixa eu parar de arrulação, porque logo, logo o Eduardo tá aqui em casa e eu tenho que ser rápido, tá ligado? Eu tenho que pintar a mini moto dele muito rápido pra na hora que ele chegar, ele encontrar a mini moto dele dessa cor aqui. Ele fez isso com a minha mini moto, depois ele reformou ela. Mas hoje eu vou fazer isso e eu não sei se seria uma boa ideia eu reformar ela, porque eu tenho medo de acabar ficando pior do que tá, né? Então, eu vou reformar ela aqui do meu jeito. Eu quero muito ver a cara dele quando ele chegar aqui em casa, sabe? É isso que eu quero ver, mano. A cara dele. Porque ele trollou minha mini moto, mas ele não achou que eu ia trollar dele de volta, né? E com a mesma moeda ainda por cima. Vamos começar aqui mais uma trollagem no canal. Galera, comecei a pintar e, mano, olha o jeito que tá ficando isso aqui. Isso aqui é um rosa fluorescente, sabe? E eu não sei nem se vai ficar bom. Vou ser bem sincero. Não sei nem se vai ficar bom. Mas vamos pintar aqui, ó. Que seja o que Deus quiser, né, mano? Metei aqui um rosa em tudo, mano. Ah, ele vai ficar piorado. Ele vai ficar bravo, hein, mano? Porque, nossa, ele vai falar que eu tinha que lixar, sabe? Ele acha que eu ia reformar a mini moto, né? Não vai não, mano. Vou dar um trato aqui, ó. Vou deixar ela rosa, tá ligado? Olha aí, Eduardo. Olha. Olha a tinta, rapaz. Chega a estar escorrendo. Que coisa bonita, né? Isso é uma reforma de qualidade 021, tá ligado? Vamos pintar aqui à frente também? Passar a mão que tem que encher a poeira, né? Tinha que ter lavado o lixado antes, né? Olha, moleque. Mano, vai ficar chique, velho. Vai ficar chique a meu toque, hein, velho? Olha lá, rosa. Mano, Eduardo vai ficar doido da vida, mano. Ó, para a laminha ali, ó. Ó, rosinha no para-lama. Tome. Ó. Nossa, bonito esse rosa, hein, mano? Pena que tá, tipo assim, tá ficando meio laranja, né? Meio esquisito. Mas vamos continuar pintando. Ó, última mão aqui, né, rapaziada? Tá faltando tinta aqui na Minimoto, né? Comprei logo dois, negócio desse aqui. Foi metade. E ó, o negócio que já virou, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pintar a rabeta aqui também, ó. Ó, a rabeta vai ficar legal, hein? Vai ficar rosa, ó. Ó, o ferrão aí pro Eduardo ralar no grau. Eduardo não é o cara do grau. Não é o cara do grau. Não é o cara que dá grau. Então, vamos pintar aqui também, ó. Escape de rosa, olha que legal. Ó o escape, que legal, ó. Ficou rosa aí, moleque, ó. Tá o resto do escape também, olha lá, aqui, ó. A partezinha aqui, ó. E tá o escapão dele de rosa, rapaziada. Olha lá, olha que beleza. Olha que beleza, ó. Olha que beleza, hein? Olha que beleza, ó. Não trolou minha mini moto? Olha que beleza, hein, Eduardo? Olha que beleza, hein? Bom, galera, eu acho que já tá bom. Porque, mano, olha isso. Tá bem zoadinha a mini moto dele. Tava dourada, tava toda bonita. E agora, olha o que que virou. Virou isso, tá ligado, mano? Tá muito zoada, mano. Eu tenho certeza que ele vai ficar pistola comigo na hora que ele vê isso aqui, sabe? Mas agora, vamos esperar ele chegar. E na hora que ele chegar, eu vou revelar a mini moto. E eu quero muito ver a reação dele, porque a mini moto tá bizarra, tá ligado? Tá muito diferente. Galera, eu tô ouvindo um barulho da moto do Eduardo aqui perto, mano. Significa que ele tá chegando. Eu vou esperar ele aqui. Na hora que ele chegar, mano, eu chamo ele. Tá bom vir, tá ligado? Chegou. Limpou a moto? Vai também, né, mano? Olha aí as ovadas, galera. Você é louco, cara. Vai ter uma ovada na sua moto, hein, velho? Você vai deixar baixo isso aí? Ah, acho que não. É uma altura para ele. Chega aqui de mostrar um bagulho que aconteceu ali na ponte da piscina, velho. Sabe a ponte? Quebrou não, né? Não, cheguei que você vai ver, mano. Vem aqui, vem aqui. Ali na ponte da piscina, mano, tá uma parada louca, mano. Parada doida, tá ligado? Vou te mostrar aqui agora, mano. Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Espera aqui, ó. Não pode sair daqui. Não pode sair daqui. Espera um minuto só. Um minutinho. Um minutinho. Vem cá, pode vir. Pode vir. Ele vai filmar aqui, porque, mano, o que eu quero mostrar para você, a gente tem que ver junto, tá ligado? Eu já vi, na verdade, mas eu quero estar junto com você na hora que você ver, sabe, Eduardo? Porque, mano, o negócio realmente, mano, loucura, hein? O negócio é o seguinte, está atrás do coqueiro ali, ó. Quer ver, ó? Vem cá. Ó, no 3, no 1, 2, 3 e... Vem, Eduardo? Aqui, ó, surpresa para você. Aqui, mano, sua nova mini moto, Eduardo. Aí, ó, nova mini moto dele, ó. Nova mini moto. Você não fez isso, mano. É, você não pintou a minha? Achou que eu não ia dar o troco com a mesma moeda? Aí, ó, quando você menos esperou, mano, você comprou até uma mini moto para mim. Não é de cabelo? Hã? E de cabelo? Você está achando que eu sou cabeleleiro, velho? Você está conversando muito com o vizinho, mano. Ele chamou você de cabeleleiro ou não? Não, mano, você não fez isso, mãe. Aí, ó, galera. Mini hornetinha de ouro, velho. De ouro? Aquele ouro lá é falso, não é possível, mano. Olha aí, ó. Você não pintou. Ficou top. Até o escape está rosa. Nossa, pintou a mão, velho. Não deu tempo de secar ainda. Eu acho que eu passei muita tinta. Ó, Mike, ó, mancada, mano. Eu passei muita tinta, mano. Ó, a mini moto estava novinha, velho. Olha lá, está top dos dois lados, ó. Dois lados. Nossa, olha aqui. Ô, louco, eu esqueci de pintar essa parte. Pera aí. Não, não. Pera aí. Aí, mano. Ó, louco, mano. Como que eu esqueci de pintar? Ah, ó, Mike. Calma aí. Chega, 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 chega. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Vamos deixar ela bonita. Aí, ó. Show, mano. Quer um pouquinho? Eita. Não, não veio não. Não veio não, Gorton. Ó. Você viu que com graça eu tô com cheio. Ó, você devia ter feito isso aqui mais pra frente. Você nem deixou aproveitar. Eu nem consegui arrumar ela. Mas você consegue andar nela do mesmo jeito. Relaxa, mano. Aí, ó. Nova mini moto de presente pra ele, ó. Aí, ele gostou de trolar. Então, eu pintei. Só que, mano, eu não sei o que aconteceu aqui que não ficou rosa. Aqui em cima não ficou rosa. Ficou laranja, parece, né? Uma gorra assim. Na época era de ouro. De ouro. Agora, assim, como que eu vou voltar a pintura de ouro dela? Aonde você não trola a minha mini moto, senão eu dou troca a minha moeda, sabe, cara? Vou arrumar, vou comprar outra tinta, ó, verde. Ela tava tão bonita, velho. Não queria ir, não. Não, não, não. Aí, ó. A galera tem que deixar o like, ele merece, né? O like aí, galera. E, mano, eu acho que ele merece mesmo, porque ele pintou a minha mini moto. Ele pintou a minha mini moto de rosa. Só que a cor da moto dele tava diferente. Acabou ali, que, mano, que não pegou a cor direito. Ficou meio vermelho, meio laranja. Mas tá aí, ó. O troco tá dado pra você, amigão. Pra você não fazer mais isso. Se vocês gostaram dessa trollagem e querem mais, deixa nos comentários que eu vou estar lendo no comentário de todo mundo. Bom, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.